E após passar o maior susto com o furacão lá em Cancún, o Zé Neto cantou, né? Ele curte o passeio no México com a esposa. E tá tudo bem por lá? Não passou mais nenhum furacão? Tá tudo bem, já passou o susto, tudo certinho. Aí até eles divulgaram essas fotos, fotos lindíssimas da Lagoa Azul lá no México. Olha que visual, gente, que espetáculo. Olha a cor da água. Que lugar maravilhoso, curtindo a vida. Mas vocês acham que foi esse lugar maravilhoso que chamou a atenção? Não! Vocês acham que foi? Se vocês pensam nisso, vocês estão errados. O que foi? O biquíni da mulher dele? Não. Roda aí. Não sei. Roda aí. Saber mesmo? Quero! Vou contar. Ó, o que chamou a atenção de todos, novamente, foi uma foto do Zé Neto, mais conhecido como Zé Metro, com os dotes avantajados. Minha nossa, dá pra mostrar essa foto, Mariana? O que é isso, Mariana? O horário permite. Que é louca, quenga? Que é isso, Judite? Quenga, quenga, louca. Tira essa quenga daí. Olha lá a foto. Olha lá a foto. Põe no geral a foto. A gente quer ver de perto. No geral. Tamparam o certo volume, quase o disco, já assuntava num escândalo isso aí. Eu não achei nada. Você não achou, gente? Vem que a mulher fala, televisão é só enganação. Só enganação. O Zé Neto, em vez do povo também olhar pra paisagem, ficam olhando pro Zé Neto, né? Que coisa. Nós fizemos uma análise que... Eu acho que isso aí é tudo em relação. Isso aí é conversa, Fias. Isso aí é pra cliques. Jássen. Jássen. E aí, Jássen. Então, a gente fez uma avaliação, eu, Nakamura, a Nanda, Cecília. Ah, Nanda, o que que valeu? É, e isso aí é montagem. Ah, é? Não que seja montagem, mas é que, tipo assim, há uma preparação antes. Você viu que das fotos ele fica se agarrando com a esposa. E, gente, não precisa contar detalhes. Precisa? Não, não precisa. Ou seja... Não precisa. Ele faz o... É que o Zé Neto, ele gosta de causar, né? Porque senão não ia postar a foto assim, né? Você não acha? Ele chama atenção. É, é... Cliques. Causar. Seguir do mundo. Atrair cliques. É, pra atrair cliques. É isso aí. Que ponto mais chato. Ué! Por Deus, cara. Ah, é, é, vamos dar essa... Poupa de propósito. Vem cá, vamos dar essa...